Existe uma graça caindo nesse lugar As mãozinhas vai em cima assim Vamos! Que quebra o suco do meu pecado É tão mais forte o meu amado O rei da glória, o grande rei dos reis Que teme a terra, o povo ou o santo Eu adivino, desejo tanto O rei da glória, é o grande rei dos reis Ó que tremenda graça Ó que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto em fim Jesus eu canto Pelo que fez por mim Que faz a ordem em meio ao caos Adota o órfão Livra do mal O rei da glória O rei da glória O rei da glória Governo é o mundo Com sua justiça O rei da glória És como o sol Tua face cria O rei da glória É o grande rei É um grande rei É um grande rei Da madrugada jovem Ó que tremenda graça Ó que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz A minha cruz levou Diga a você da sua vida, você da sua vida Estou liberto, enfim Grita a mão dele, Jesus eu canto pelo que fez As palmas lá em cima, bem forte Vamos declarar pro inferno, ouvir Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o rei Grita isso aí, vai! Digno é o Cordeiro Digno é o rei Com mais intensidade, vamos! Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno! Digno! Para que dependa a graça A língua de Deus Joga a mão lá em cima e declara, vai! A língua de Deus Ele se entregou por nós Você e a sua vida Estou liberto, enfim Grita o nome dEle, vai! Jesus, eu canto Oh, que tremenda graça Oh, que valido, meu amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto, enfim Oh, Jesus, eu canto Pelo que fez Oh, que tremenda graça Oh, que tremenda graça Oh, que tremenda graça